Você sabe me dizer como os arco-íris se formam? Oi, eu sou a Carol e hoje a gente vai fazer um arco-íris diferente. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E ah, se você quiser receber aí na sua casa experiências de robótica, biotecnologia e eletrônica, é só colocar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aqui do lado da tela e fazer parte do nosso clube de assinatura do Cientista Criativo. E se você quiser ganhar 10% de desconto no primeiro mês, é só colocar esse código que está aparecendo aqui embaixo. Lembra daquele vídeo que a Júlia apresentou aqui que falava sobre a irradiação térmica? Se você não assistiu, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima para poder ver. Então, a Júlia fala nele que aquela luz branca que a gente vê, na verdade, é a mistura de todas as cores. Mas por que isso acontece? A luz, na verdade, é formada por várias pecinhas pequenininhas que a gente chama de fótons. E o que dá cor nessas pecinhas é a maneira como ela se mexe. Quando o sol ilumina a Terra, ele está mandando todos os tipos de fótons de todas as cores misturados. E quando essa mistura de fótons, dessas pecinhas, chega no nosso olho, a gente vê tudo branco. Mas tem um jeito que a gente consegue ver essa luz separada em várias cores. Vem comigo que eu te mostro. Então, pessoal, estou aqui do lado de fora. O sol está lá e eu estou aqui com o meu copo com água. O copo tem que ser reto. Eu vou posicionar ele aqui na folha. E aí, eu vou girando assim até encontrar o meu arco-íris. Uau! Mas o que aconteceu? Quando essa luz passa pela água, ela sofre uma refração. Se você não sabe o que é refração, é só clicar no card aqui em cima para você ver um vídeo legal que vai te explicar sobre ele. Você viu que a gente teve que colocar o copo numa posição certa para fazer o nosso arco-íris aparecer, né? E de ladinho, na diagonal. E a gente faz isso que é para a gente conseguir fazer uma forma mais parecida com o prisma. O que é essa coisa que está aparecendo aqui do lado? O Isaac Newton usou ela para poder estudar a luz branca e separar ela no prisma. Depois que os fótons entram, eles ficam lá refletindo das paredes do prisma por dentro até que uma hora eles conseguem sair e... Ufa! Mas como os fótons ficam lá dentro, né? Muito, muito, muito tempo, cada pecinha vai saindo para um lado diferente. Então as cores começam a aparecer. Depois que essas cores começam a aparecer, a gente vê um arco-íris se formando. Mas Carol, se os fótons ficam tanto tempo ali dentro do prisma, como que quando a gente coloca um copo na luz, a gente vê o arco-íris ali na hora? Isso tem que explicar, Beto! O que acontece é que a luz é a coisa mais rápida do universo. Parece para a gente que foi na hora, mas não foi. A velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. E nas gotas de água da chuva acontece o mesmo. A luz do sol entra na gota e faz esse caminho. Aí quando ela sai da gota, elas estão todas organizadinhas, uma do lado da outra. E assim a gente consegue ver o arco-íris no céu. E aí, conseguiu fazer o arco-íris? Me conta aqui nos comentários como ele foi. Viu como é fácil fazer ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te vejo no próximo Tec em Casa. Tchau! A velocidade da luz é de 300 mil... A velocidade da luz é de 300 mil km por minuto por segundo. Isso. Por... Por segundo.